O que é o advogado? O que é o advogado? Olá, estamos aqui com o advogado, professor universitário José Carlos Risky Filho para falar um pouco sobre um assunto que constrangeu a população quando a gente vê uma CPI, um membro de um órgão público, ir até a CPI e se manter calado apelando por um direito que diz proteger as pessoas que não querem falar. Muita gente fica indignada com uma situação como essa, quando a gente percebe que alguém é acusado de um crime ou de uma atitude de improbidade, principalmente quando se trata de um membro, um cargo público, ela chegar até uma comissão parlamentar de inquérito com deputados ou com senadores e dizer que eu tenho o direito de ficar calado. Não é uma situação simples, Salmi. Primeiramente, é uma honra estar aqui. Obrigado. Sempre que você me intimar, eu virei, você fique tranquilo. Mas quanto ao assunto posto, realmente não é simples. Por quê? Porque existem algumas espécies de liberdades individuais que elas foram construídas e sedimentadas sobre um direito posto. Primeiramente, a gente tem que olhar qual a colocação da pessoa que invoca o direito de não falar, se ele está na situação de denunciado, investigado ou se está na situação de testemunha de um fato. No caso esse que a gente reportou, ele está sendo denunciado. Denunciado, exatamente. Então, quando a gente faz a verificação que não é o caso de uma testemunha que não quer falar, que uma testemunha sem falar comete crime, está lá no 342, calar a verdade é crime, mas se é uma pessoa que está sendo investigada ou indiciada, ou no curso de um processo, constitucionalmente a gente tem um princípio que é o princípio de não se incriminar. Ou seja, a pessoa indiciada, acusada, investigada, ela tem o direito de invocar o fato de não querer falar. E aí a gente tem um problema muito grande, Almir, por quê? Porque toda experiência do Brasil de obrigar a pessoa a falar algo, ela não é uma experiência muito saudável. Porque quando você, primeiramente, eu até indago qual seria a forma jurídica e prática de obrigar uma pessoa a falar algo. Porque nós temos uma limitação. O judiciário tem uma limitação. Muitas das vezes a testemunha mesmo, que é obrigada em estar diante de um juiz, ela não fala, ela não quer falar. E ao passo que eu fico com esse problema de obrigar que a testemunha fale. Como eu obrigo? Você sabe melhor do que eu que a nossa experiência não é boa. De obrigar uma pessoa a falar algo mediante um ato de agressão, um ato de pressão, de coação. Então o direito tem esse problema. Ou a gente criminaliza essa conduta, ou seja, o fato de você não falar, mesmo sendo um indiciado, mesmo sendo um acusado, vai ser crime. Você não tem mais esse direito. Porque se eu não entender como a única saída a criminalização desse fato, eu fico num problema muito grande. porque como pressionar, como obrigar que a pessoa fale? Eu trago um caso aqui, Almeri, e quando você me chamou eu fiquei imaginando. Para que o público entenda um pouco mais de forma clara essa questão, vamos imaginar o caso de uma ação cível de família em que se busca o reconhecimento de paternidade. Nós sabemos que o processado não é obrigado a fazer o exame. Ele não é obrigado a dar o material genético dele, um cabelo, um sangue, para que a pessoa que busca a paternidade prove. Ocorre que quando ele não faz isso, ele cria uma presunção de culpa. A forma que o direito tem de consertar o direito de não falar e de não se autoincriminar é presumir a sua culpa. Você não fez o bafômetro, pode ser que esteja bêbado. Você não fez o exame de DNA para uma filha que busca a sua guarda, você cria um indício, uma presunção de que pai você é. Você é a culpada. Então, eu tenho como uma forma do direito de solucionar esse problema e não ir para barbárie, é o fato de você presumir culpa. Seria um indício de que culpa você tem. É, porque imagine bem, o que causa a espécie na população, de uma maneira geral, é ver que, por exemplo, no caso que nós estamos tratando aqui, de uma delação premiada, quer dizer, a pessoa já foi a juízo, já fez uma delação, porque seria uma forma de reduzir a sua pena, um diretor da Petrobras, por exemplo, e vai até o órgão que seria o representante máximo da democracia, o Congresso Nacional ou o Senado Federal e se mantém calado. Parece que a população se sente de uma forma afrontada. Parece que tudo vai acabar em pizza. Pelo amor de Deus. Quer dizer, se eu usar uma figura de metáfora, vamos dizer, o Zezinho roubou um bolo da confeitaria da escola. E aí vão todos ouvi-lo. Ele se mantém calado. Ele não precisa se auto-incriminar. Se auto-incriminar. Exatamente. Então, se mantém calado... O que vai acontecer com o Zezinho? Provavelmente ele vai ser condenado na delegacia já. Mas o que acontece? Nós estamos num sistema que, infelizmente, privilegia aqueles que têm uma defesa estrategicamente boa. O fato de um criminoso não querer ir em juízo, não querer ir na Câmara, não querer ir em algum órgão e não falar que ele praticou um crime, ainda é um direito no Brasil. Eu sei que choca a sociedade, causa espécie. Se realmente nós temos esse problema que, para a sociedade, eles não entendem. Como que um diretor, como que alguém que tem um cargo público possa ter o direito de ir e não falar, né? Mas ocorre que esse direito ainda vige e é uma situação que pode se buscar umas alternativas, Almir. Na verdade, o que se pode fazer, e aí fica a dica para um projeto de lei, para algo próprio disso é se criminalizar essa conduta, né? Ou seja, o direito de não ficar calado, ou seja, de ficar calado, ele vai ser crime. Você pode até exercê-lo, mas vai ter uma conduta criminalizadora para este ato. Ocorre que, se nós imaginamos assim, como obrigar alguém a falar algo, né? Nós temos casos no judiciário de erros grotescos em procedimentos que se obrigou a pessoa a falar, né? Tem um caso em Minas, Almir, chamado caso dos irmãos Naves, no qual os irmãos foram condenados por um assassinato que não houve, que o corpo apareceu vivo, né? Por quê? Porque, durante todo o processo, eles foram pressionados para que falassem que houve o assassino. E não houve o assassinato, né? E o corpo apareceu andando vivo, né? Então, a nossa experiência de obrigar, de coagir, de pressionar, ela não é boa. Por isso que eu acho que nós podemos até criminalizar isso. Deixar de ser um direito para ser um crime, né? Mas a testemunha é obrigada. Então, se fosse o caso de uma testemunha que fosse a esses órgãos, mesmo os órgãos, ela teria que falar. No caso da testemunha, a gente tem um crime específico que se chama crime de calar a verdade. Você não tem esse direito, né? Então, se a posição da pessoa que está sendo ouvida for a posição de testemunha, ela não vai se incriminar. Isso é crime, né? Se ela é uma testemunha e se nega a falar, é crime. Ocorre que quando ela é acusada, indiciada, não é crime pelo fato do princípio de que você não pode se autoincriminar. Você não é obrigado a falar contra si mesmo. Se você não quiser, você não fala. Não me parece um pouco, assim, ingrato com as testemunhas? Quer dizer, tem um foro mais privilegiado quem comete o crime do que quem é testemunha dele, né? Na verdade, Amir, a gente tem que observar qual a consequência da fala, né? Porque a testemunha não se incrimina. Vamos dizer, eu falo que A matou B, eu vi. Mas eu não sou obrigado a falar que C, eu matei A. Certo. Nós vamos a um rápido intervalo, voltamos já com esse debate. Fica conosco. Fica conosco. Fica conosco. Obrigado.